Tudo é impermanente. Enquanto você estiver vivo, enquanto você estiver respirando, tudo é possível. Tudo que persiste é suportável e você vai conseguir sair de mais essa questão. O que é insuportável mata. O que persiste é suportável. Essa é uma frase de Marcos Aurelius, o grande imperador romano, que nos convida a refletir o quanto muitas vezes a gente acha que algo é insuportável na nossa vida, a gente reclama, a gente acha que a gente não vai conseguir superar aquilo. Mas vai, você vai conseguir superar. Por mais difícil que seja, pode ser uma doença, pode ser um fim de uma empresa, de um relacionamento, podem ser várias coisas, mas tudo é impermanente. Enquanto você estiver vivo, enquanto você estiver respirando, tudo é possível de suportar. Os momentos mais difíceis. E mais do que suportar, você vai sair desse momento de dor, de dificuldade mais forte, com mais conhecimento, com mais experiência e mais segurança na sua capacidade, no seu poder mental. Se você não acredita nisso, fazendo o que você está fazendo hoje, vivendo o que você está vivendo hoje, olha para trás, faça uma reflexão, tente conectar os pontos da sua vida olhando para trás. Seus momentos mais difíceis, aqueles que você também achou que não fosse conseguir suportar. Como que eles te transformaram? Como eles te fizeram ser a pessoa que você é hoje? Pensa nisso, faça essa reflexão e você vai perceber que tudo que persiste é suportável. E você vai conseguir sair de mais essa questão. Então aqui, mais uma reflexão de 365 dias com a calma da mente. Um livro com reflexões diárias de autoconhecimento, conexão interna e propósito de vida. Desejo muita abundância e paz. Fique com Deus. Olha só, tem uma novidade para você. Esse aqui é o primeiro livro minissérie que tem no Brasil. O que é um livro minissérie? É um livro que tem 365 episódios para você assistir em cada QR Code. Esse é meu novo livro, 365 dias de calma da mente, onde a gente faz um mergulho de autoconhecimento para dentro do nosso interior, para dentro da nossa consciência, como que a gente aprende a controlar nossos sentimentos, nossas emoções, nossos pensamentos. E ele é uma coletânea. Os meus 800 episódios, eu selecionei aqui, é 365. Então para cada dia você vai ter a oportunidade de ler uma reflexão do dia. E aqui você vai bater o QR Code e vai escutar todo aquele episódio. O livro está dividido em 52 semanas. E em cada semana a gente explora um dos temas. Então você tem desde gratidão, sabedoria, disciplina, como superar dificuldades, autocontrole, como vencer, como liderar. Então tem tudo isso em cada uma das semanas, com um QR Code para cada uma delas. Então se você quiser trazer esse conhecimento, essa sabedoria, fazer essa imersão para o lugar mais incrível que existe, que é dentro de você, você pode entrar em leocimãoestoico.com.br ou onde tem um QR Code, onde tem um link aí, e adquirir o livro para você. Desejo muita abundância e paz. Fique com Deus. Fique com Deus.